Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. O meu convidado é natural de Cabinda. Nasceu em 1968. É crítico e analista de teatro também. Membro da Brigada de Jovem de Literatura aqui em Cabinda. Mas é com uma folha, é com um lápis, que o meu convidado nos oferece obras de uma interpretação única. Comigo aqui nos estúdios de Cabinda, Roberto Nungoma. Boa noite, Roberto. Boa noite. Bem-vindo ao Fair Play, aqui em Cabinda. Obrigado. Foi um prazer receber pela primeira vez um escritor cuja sua obra é muito focada, com muito carinho e amor, e dedicação ao desporto. Pelo menos eu senti isso. As obras que me foram dadas, tinha ali uma veia muito desportiva e traduzir o que se vive no desporto em linhas poéticas, em características tão próprias, que ao mesmo tempo conseguimos rever-nos no desporto e ao mesmo tempo rever-nos na parte que vocês, poetas, têm muito, que é a paixão, o amor. Enfim, foi mesmo muito bom. Como é que foi a sua infância? Passei a minha infância no Congo Democrático. A minha mãe levou-me ao Congo quando tinha oito anos. Oito anos? Sim. Oito anos já sabia bem o que era Cabinda. Já tinha amigos aqui. Gostou quando chegou ao Congo Democrático? Gostou, mas quando tinha amigos, brincávamos algumas vezes, mas naquela época era tempo que ainda não tínhamos estabilidade no país. Então, estava, foi na aldeia. E depois daí, a minha mãe... Foi para o Congo, foi para a aldeia? Sim, fomos para a aldeia, mas eu tinha sorte, um padre que recebeu-me lá e pedi à minha mãe que eu ficasse com ele lá na minha missão. Era um belga. Um padre belga. Sim, um padre belga. O padre Paulo, se lembra o nome. E fiquei com ele. E depois ela começou a sustentar o meu estudo. Quer dizer, não estudava aqui, mas lá comecei, com oito anos comecei a primeira classe. Com oito anos começa a sua primeira classe no Congo? Sim, no Congo. E depois... Com o apoio do padre Paulo, que é um padre belga. Sim, com o apoio do padre belga. E depois daí, ela pedi à minha mãe para mudarmos de cidade. Então saímos lá do Mayombe e fomos ao Boma. O que é Boma? Boma é uma cidade também do Congo Democrático. E fomos ao Boma. E lá, a Boma, continuei a estudar até quarta classe. Era bom aluno? É, é, é. Era bom aluno? Bom aluno, sim. Como é que foi se passar de uma língua portuguesa para francês? Não teve dificuldade? Bom, não tinha dificuldade porque ainda tinha oito anos e a criança sempre adapta-se facilmente. Adapta-se rapidamente, é verdade. Sim, então, e como todos também falavam francês, então, comecei... E estudou sempre lá? Fez o seu estudo sempre no Congo? Sempre estudei no Congo Democrático. Depois temos um tio que está no Congo Brasaville e depois do... da sexta classe. Então, o tio decidiu para a gente ir estudar lá no Congo Brasaville. Então, fomos eu com os meus dois tios. Quantos anos tinha? Eu tinha 13. 13 anos? 13 anos, sim. Sai do Congo Democrático? Sim, e depois fui para Brasaville. Para Brasaville? E lá estudei... Sétima? Sétima, oitava e nona classe. E nona. Diferenças entre Brasaville, do Congo, de onde saiu, para onde foi? Diferenças culturais, o impacto, sentiu muito? Congolês Democrático são muitos abertos. Enquanto que os Congolês de Ponta Negra são um pouco fechados, sentem-se já orgulhosos, superou de todos, todo mundo. Então, mas no Congo Democrático é um pouco diferente. Lá as pessoas, coabitam, a juventude e tal. E nisso completa a sua décima, a sua nona classe em Brasaville. Sim, em Brasaville. Sai, Guilherme, quando dá seguimento aos seus estudos, já sabia o que queria ser? Fiz saber o que queria ser depois do... depois de voltar outra vez para o Congo Democrático. depois de voltar ao Congo Democrático, porque eu conheci o meu pai quando eu tinha 16 anos, porque sou filho único. Então, conheci o meu pai quando eu tinha 16 anos e o tio que chamou-me lá no Congo Brasaville, disse-me, não, vai, o pai é importante na sociologia, então você tem que procurar o seu pai. O seu pai. Mas não sei onde ele está. Vai aí, fala a mamãe, a tua mãe, para mostrar o seu pai. Então, tinha 16 anos. Então, voltei outra vez para a Kixasa e falei à mamãe e disse que não, eu quero ver o meu pai. Quero conhecer o meu pai. Sim. Ela disse-me que não, isso tem que esperar e depois vamos ver isso. Mas o Deus faz cada milagre às pessoas. É verdade. Eu abro a carteira da minha mãe e conto lá um nome Nestor Ngoma. Eu disse, meu nome é Ngoma, então esse aqui, esse ano aqui deve ser o meu pai. Então, havia lá o endereço Tipuanza, número 50, comuna de Macala. Lá mesmo em Kixasa, eu disse, vou procurar o senhor. Então, as pessoas diziam que não, meu pai tinha carro, então ele andava com um carro, chamava lá em Kixasa, Vewe, tipo, o cagador. Sim, sim. Então, Volkswagen. Sim, 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 Volkswagen. E eu chamei dois amigos e disse, epá, vão ajudar-me, eu vou procurar o meu pai. Vou com vocês. Então, começamos a ir, mas na, 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 olhava os carros. Quando veio um carro, assim, um Volkswagen, eu parava, eu parava, eu parava, eu dizia, pode ser que o senhor pode me reconhecer, então, mas chegamos até lá no local, naquele quintal, bom, meu pai, como era um político, ele não parava muito em casa. E lá naquele quintal dizia que não, qualquer pessoa que venha à procura do meu pai vai não falar. Então, eu quando cheguei, perguntei, disseram-me que não, ele, não conhecemos o senhor. Então, voltamos, disse a mamãe que não, foi à procura do meu pai, mas não encontrei, eu encontrei o endereço na tua carteira, a mamãe disse, tá, tá bom, nós vamos lá. Então, quando fomos, logo que ele vira a minha mãe, todo mundo, oh, mamã, mamã, eu disse, oh, fiquei lá, fiquei no foco, disse, mas eu estava aqui ontem. Ninguém disse nada, virou a minha mãe? Então, a minha mãe ia lá, recebia dinheiro, o meu pai dava dinheiro, disseram, não, ele não está, está na outra mulher. Quando encontram o seu pai? para avançarmos com a história, o que é que sentiu? Não havia afeto, não senti quase nada. Até hoje? Não ganhou-se afeto? Bom, até hoje, porque depois eu tive decepção da parte do meu pai, com as mulheres que eles casavam, elas não gostavam de mim, não gostavam de mim, mas depois, depois tornou-se um homem, e o que queria ser? que eu perguntei? eu dizia à minha mãe, eu vou começar com o jornalismo, depois vou fazer a medicina, depois daí faço o direito. Então, e o que que fez? Fiz arte dramática. Não fez medicina, não fez direito. Não fiz nada. Comecei com o jornalismo, mas depois não deu, porque não tinha apoio financeiro. E fez arte dramática? Fui fazer arte. Para que área? Para que se... A Torá e a realização. Onde é que fez essa formação? Fiz na Tunísia. Fui à Tunísia em 2000, há uma tia que estava aí, pediu-me para lá estudar, então, achei melhor fazer o teatro. Gostou? Gostei. Gostei. Numa das aulas práticas, um professor começou a perguntar ao estudante, o que você queria ser? Porque eu sei que muitos de vocês só vieram para o teatro por acidente. Então, o que você queria ser? Então, chegou a minha vez, começou a dizer que não, eu queria ser o jornalista, depois daí o médico, depois o advogado. o professor disse-me, não, você, Deus, mandou-te para você fazer tudo na vida, porque a Torá faz tudo. Afinal, acabou por fazer, realmente, tudo. O que é que lhe leva a escrever, Nugoma? A minha primeira obra, o meu primeiro poema, eu fiz um acústico, é um poema com a palavra amor. Foi em 81. que eu escrevi aquele poema, porque gostava de uma moça, então, escrevi um poema para ele, imagina, a palavra amor. Disse, Antonieta, porque chamava-se Antonieta. Depois vem o M. É, Moro, obcecadamente, de rapaziada. Que lindo! Mandei a carta à moça. E então, qual foi o resultado? Aceitou? É, depois aceitou. Aceitou o namoro. Mas o que é que lhe faz? O que é que lhe inspira para escrever? Quais são as coisas da vida que lhe inspiram para escrever? Primeira coisa, sobre a violência. Eu já participei de uma violência num estádio, no Congo Democrático, e foi incrível. Mas sofreu? Não sofri, mas perdi as chinelas. e no meu livro tem muitos poemas que falam de não violência. Depois são as realidades da vida também. Por que é que se foca muito no desporto? É assim, gosta tanto, é assim tão amante do mundo do desporto? Sim, gosto. Há pessoas, quando me veem na rua, perguntam, ah, estava a jogar em que equipe? Jogava. Ah, jogava muito bem. Eu sou do desporting. Ah, dois desporting. O nosso convidado a pouco era do Porto. Sou desporting. Gosto muito de Jesus, o treinador de desporting. Mas gosta do Jesus, o treinador de desporting, por se chamar Jesus? Não, não, não. Ou gosta dele enquanto treinador mesmo? Gosto muito. Por que? Quase todo mundo não gosta dele. Não, eu gosto dele, porque é um senhor que são os jovens, jogadores que não entendem o que ele quer. É um bom treinador. Além, fiz também um poema para o Oliveira Gonçalo, que está no meu livro. Nós vamos falar do livro. Foi feito em 2010, certo? Sim, sim. E por incrível que pareça, o livro do Roberto Ngoma tem duas versões. Uma em francês, Enfant la Coupe d'Afrique des Nations Orange, Angola, 2010. 2010. Em português, a tradução, finalmente chegou a taça de África, das Nações, Orange, Angola, 2010. Eu tive cuidado, naturalmente, que não li o francês, não é? Não porque eu não saiba ler, porque sei ler em francês, mas a interpretação tem muito melhor resultado em mim, em português. Portanto, eu vou pedir, eu sei que trouxe uma cábula do poema que eu, sem querer, escolhi para nós lermos aqui. Deixem-me dizer que este livro do Ngoma, eu traduzo o livro todo em poemas, poemas muito focados no que foi vivido na altura da Copa da África, em 2010, em que cada situação vivida em campo, cada situação vivida em críticas de imprensa, serviu de base para o Ngoma traduzido em poema. Um dos poemas que eu gostei muito e que foi dedicado ao Samuel Leto e Didier Trova, o título tem como o racismo. E eu ia te pedir que lesse. Então, vamos lá. O racismo. Que horror de entender esse nome, o racismo. A liberdade, ele menace. Os unir, ele separa. O talento, ele etufa. A violência, ele suscita. De vir, ele elimina. Não, o racismo, o futebol. O racismo. Quão horror é o racismo? A liberdade ameaça. Os unidos desunem-se. Os talentos apagam-se. A violência fomenta. As vidas suprimem. Não, o racismo no futebol. Lindo. Obrigada. Muito bonito. Quando fiz esse poema, o racismo, relacionado a, o que é que lhe inspirou? Aliás, até porque faz questão de dedicar ao Samuel Etoio e ao Didier Drogba. O que é que lhe fez, que situação foram vividas por esses dois futebolistas, que lhe fez reverter num poema tão lindo com o título ou o racismo? Sim, porque eles sofreram muito ofensas como macacos, africanos, na Espanha. não sei o Samuel Etoio, mas sei que eu diria assim. Na Espanha. Então, queria dedicar esse poema a eles por... É uma maneira de dar coragem e também de dizer que não deve... Quando estava com o Drogba, disse tem aqui um poema que eu dediquei para o senhor. O senhor saiu de cá e foi oferecer um livro em francês. Em francês, sim. Muito bem. Quem é que lhe incentivou a escrever em francês também? Aliás, quando fez? Pensou fazer primeiro o livro em francês ou em português? Não, fiz primeiro em português, depois fiz em francês. Também tinha... Comecei a escrever em inglês, mas se eu pedi a alguém para fazer a revisão, o senhor não tinha domínio de inglês. Quando fui dando numa moça que fez o inglês na universidade, ela disse não, esse livro aqui não pode publicar. Ainda tem que recorrer, rever. Rever, ok. Com isso, o livro tem inglês. Então, pronto, faz primeiro em português. O que levou para fazer um livro em francês? Era para... A maioria dos países que vieram para o Cana e Angola falavam francês. Eu queria oferecer livros quase a todos por causa dos poemas que nós temos aqui. E as dedicações que fez? As dedicatórias que eu queria... Também era para conhecer o Palanca Negra. Conhecer o Palanca Negra, conhecer a Quá, porque fiz um poema para... aquilo... Eu trouxe o... Comprei um cesto de basquetebol para o meu filho. Então, quando eu estava aí a jogar e o meu filho... Começaram a perguntar aos homens, você quem é? Você é basquetebol? Outro disse, eu lutando, eu baduna. O meu filho disse, é o Aquá. É o Aquá. Então, eu disse... A partir daí, disse, não. No meu livro falta poema para o Aquá. A história do Ngoma, que quando terminou de fazer o livro, finalmente chegou à taça de África das Nações ao Rãs. Uma das histórias inéditas dele foi que pegou nele próprio, foi até ter com o Drogba, não é? Sim. Para oferecer um livro. Como é que foi essa história? Eu faço sempre as tradições quando há um campeonato de futebol em cabine. Então, tinha aquele acesso. Eu disse ao jornalista Neto Júnior, da TPA. O jornalista de esporto. Eu disse, eu quero ver o Drogba. Eu disse, não, pode vir aqui no Chiazi. Eu vou falar pessoalmente com ele. Mas só que não deu. Quando cheguei, falei com alguém, disse-me, não, pode. Eu vou oferecer um livro ao Drogba. Pode, vem. Então, fui entregado. Ele recebeu, me disse, muito obrigado. Merci, merci beaucoup. Mas era sempre um sonho seu estar com o Drogba? Bom, não era assim o sonho. O meu sonho é dar a segunda edição dessa obra que é o Cristiano Ronaldo. É o meu sonho. Estar com o Cristiano Ronaldo? Sim. Aqui não, mas na segunda edição, com outro título, Paixão Futebolística, tem um poema que eu dediquei para o Cristiano Ronaldo. Tem para o Cristiano Ronaldo, tem para o Exébio, tem para o Roger Milá, também fiz um poema para eles. De que livro é? É porque de seguida vai lançar este livro, não é em março, que já me disse, Palancas Negras. Ide, Palanca Negra, Ide. Ide, Palanca Negra, Ide. Este livro é dedicado a quem? Palancas Negras. A quem? Ide, à nossa seleção. À nossa seleção. Vou fazer uma pergunta muito clara. Quando pensou num título de fazer poema só para a nossa seleção, que as histórias é que se concentrava, que as histórias é que lhe marcaram a ponto de traduzirem poemas, de contem histórias, que conseguiu ver, conseguiu, ou que presenciou da nossa seleção os Palancas e disso, isoladamente, jogou no hábito e conseguiu traduzir para um poema. Primeiro, quero agradecer todos os jogadores que fizeram parte do Can 2010. Porque que eu felicito esses jogadores por levar Angola ao Mundial. isso é algo inédito para nós angolanos. E depois queria, a partir desse livro aqui, mostrar e pedir aos deuses da terra para ver se ajudasse a Palanca Negra a marcar muitos golos. Porque naquele tempo a Palanca só ganhava um zero ou empate ou perdia. Então eu disse não, vou fazer um poema. Há um poema que eu fiz que está aí. O brilho das Palancas Negras. O brilho das Palancas Negras. E fiz uma oração. Oração para o Can 2010. Eu disse Deus da perpétua bondade, Deus dos céus e da terra, todo o poderoso eterno oferece-lhe a súplica de todo o meu povo. Atenda a oração da fé futebolística do meu país que conceda aos Palancas Negras muitos golos e vitória. Assim seja. Ah, amém. Eu gostei muito desse livro I de Palancas Negras que vai ser lançado em março de 2016. Antes do jogo de ir para o Congo Democrático eles devem ir ao Congo com o meu livro à mão. Todos os jogadores. Grande desafio. Vou ficar atento a Nungoma. É esse desafio que agora acabou de dizer. Tem um poema que o Nungoma fez para os Palancas Negras. Que é O Brilho das Palancas Negras. Os palancas negras brilham as estrelas, brilham como o ouro, como diamante. As palancas negras têm as artérias a nação e o golo nos corações. Os palancas negras marquem, os palancas negras ganhem, merecem carinho, merecem aromas. Os palancas negras brilham, as estrelas brilham como o ouro, como o diamante. É tão fanático assim, é tão fã da nossa seleção. É, sou. Quando a seleção perde, como é que fica? Fico, fico, fico triste. Fico triste. Mesmo aquele empate que eles fizeram na Maragáscara, esse último jogo, fiquei um pouco triste. Reza. Reza para eles ganharem. Sim, eu rezo sempre. Lendo os meus poemas, acho que... Consegue sentir isso? Sim. Além do desporto, o que é que lhe inspira mais para escrever? Bom, tenho... Estou a escrever sobre amor, mas aquilo é uma palavra do amor. Há muitos casais o amor depois perde. O interesse. Sim, quando estamos a namorar, há rolar de beijos, há carinhos, há saídas, mas quando estamos dentro de casa, nem a mulher usa a palavra querida, minha fofa. Então, colecionei todas aquelas palavras carinhosas que as pessoas podem dizer dentro do lar. Do ar, do assim. Dentro do lar, há um poema, o título é minha querida, outro é minha fofa, o meu coração. Então, são aquelas palavras que nós dissemos muito quando estamos a namorar. Mas depois, quando passa o período de namoro ou da grande paixão, deixa-se dizer. Sim, a partir do meu livro, eu quero que as pessoas, mesmo casando, mesmo ficando dez anos, mas o namoro continua dentro do casamento. O que é que mais dá valor a uma relação com o Nogoma? Acho que deixar a mentira, depois da mentira, tirar o ódio e depois tentar ter aquela compreensão entre os dois. É bom, eu sofri, sofri de amor. Sofreu de amor? O senhor sofre de futebol, porque perdemos sempre, ele sofre. Sofre de amor. O que é que não lhe faz sofrer? Eu tenho cinco filhos. Fiz duas crianças com uma senhora. Eu fui estudar, a senhora faz filhos com alguém que eu conheço muito bem. Espera, espera, que isso é uma fofoca grande. Então, você está com uma namorada, com uma mulher que faz dois filhos, mas ela pôs a paixão a ser o seu melhor amigo. Sim, é, é. Nós mulheres somos realmente. É, fui casando a outra com três crianças, aí uma igreja disse que não, o rapaz que eu fiz com aquela primeira senhora é feiticeiro, o povo, o marido, eu sou feiticeiro. Mas não que eu feiticeiro, é você ou o marido? É, é. Então, ela sai, ela também sai da minha casa sem... Sem tocar? Porque estava com medo que fizesse um feitiço. É, ela foi. Então, sofreu, mais uma vez. assim que eu vivia com ela, faltava muita coisa que a mulher deve fazer. O que uma mulher deve fazer para lhe preencher um goma? A mulher deve amar primeiro o marido. Quando a mulher não ama o seu marido, o que é amar para si cuidar? Amar é saber primeiro o que o marido quer, algumas palavrinhas de nada. Românticas. Não, ajuda também a enriquecer a relação. É isso. Nós estávamos na segunda, que fugiu porque pensou que era feiticeiro, não é? É. E a última. a última não quero mais casar. Pronto. Conseguiram entender lá em casa? Sempre em casa que do fato é uma desgraça a vida amorosa. Não quero mais. Bem que a minha mãe disse você deve arranjar uma mulher pode apanhar crise em casa e ninguém vai te ajudar, mas estou com medo. De apanhar crise, ter uma trombosa em casa e não ter uma mulher para te ajudar. E agora, o que está a fazer para que isso não aconteça? Eu sou amigo dos meus livros. Na minha casa, agora na cama, só tem livros. Só tem livros. Goma, estamos a chegar ao fim do fair play. Adorei, adorei, adorei. Mas eu sei que é crítico. Licenciou-se em teatro. E para não terminar, eu gostava de falar o que é que lhe encanta no mundo do teatro? Aqui em Cabinda, o teatro ainda é tradicional. Tradicional porque há falta de concepção das peças. Alguém, por exemplo, que quer falar do divórcio, dentro da sua obra não há a semântica sobre o divórcio. Ok. Não há. Então, eu quando cheguei, em 2006, quando voltei, comecei a dar informações a muitos grupos e trouxe um teatro pedagógico onde o ator, dentro do palco, não pode dizer, permita-me, dizerem muitas as neiras. Muitas as neiras, palavras obscenas. O ator é um pedagogo, para mim. É um pedagogo que ensina. Então, imagina, eu vou ao teatro assistir uma peça teatral com o meu filho e o meu filho vai ouvindo aquelas palavras obscenas. Então, aquilo cola para a criança. Então, é aquele teatro pedagógico que eu trouxe para a cabinda e a Angola em geral. Depois do lançamento do meu livro, que é o Entre o Purgatório, Inferno e Destino, vou começar a dar informação sobre... Kishan é poema, é mesmo um livro. É uma história. Eu não tive cuidado de ler, sou sincera, mas logo que tiveram o lançamento, que também vai ser para o Wanda em 2016. Sim, vou lançar em Rwanda com o grupo Aze. E faço questão de ter acesso a um exemplar. É uma boa história, porque fala de destino, é a história de uma madre que é a única filha da família materna e o tio da madre trabalha na casa de um boss que precisa de uma mulher. Tudo que o N'Goma não tem, a gente vai ter que ajudar o N'Goma. N'Goma, terminamos. O Fair Play, vou lançar três palavras e quero que cada palavra diga o significado para eu findar e desejar uma boa noite aos meus telespectadores. Pode ser? Sim. Cabinda. Uma terra querida. Teatro. É a minha paixão. Mulher. Mulher. Irmã. Obrigada por esse momento. Gostei muito. Obrigado, eu agradeço. Caros telespectadores, chegamos ao fim de mais um Fair Play. Desejo-lhe uma boa semana de trabalho. Caso a queira rever esta matéria, esta entrevista, vá até a nossa página do Facebook Fair Play. Desejo-lhe uma boa semana de trabalho. Boa noite. Fair Play. Fair Play. Patrocinado por Faz o teu caminho com Johnny Walker.